O que é um quiz? Muito obrigado. Carlos, podes parar de bater palmas. Primeira pergunta. Vais ter aqui também neste ecrã, já daqui a pouco. O que significam as siglas O-M-G-W-T-F? Ong. Ong? Ong, W-N-G-T-F. Não, isto é uma sigla. O-M-G. O-M-G. Isto são coisas que a Malta Nova usa, Carlos. Eles usam? Sim. Eu já não uso. Já não usa? Não. Olha, Oh My God. Oh My God é a primeira. Oh My God, thank you. Oh My God. Oh My God, what the fuck? O outro está fodido. É isso. Segunda pergunta. Calma. Calma que tem mais hipóteses.